Fala meus amigos, eu aqui novamente para falar dessa garota né, LTS 1921, vocês estão vendo que eu estou batendo muito na tecla dela, mas é para explicar para vocês que esse aqui foi o último lançamento da LTS, como vocês podem ver que nesse sistema, paredeu da mídia, a gente utiliza aqui 1519, 25 e 2022, e a galera fica me perguntando, rapaz, Lourinho, ela se comporta em que? Deixa eu te falar um pouquinho das vantagens dela né, a LTS 1921, vocês podem ver, é uma corneta maior, ela tem 21 de profundidade, 19 por 19, para Lourinho, qual o diferencial dela entre as outras? A LTS 1921 é uma corneta que ela tende a descer mais, é uma corneta que ela tem mais uma voz encorpada, porém o cara não perde as altas frequências né, aí me perguntam, ai o que eu posso usar? Muita gente está usando, no sistema, tem gente que utiliza na orelha dos sistemas, e estão utilizando também, no lugar da 1519, colocando ela, e usando 2022, aí eu te pergunto, rapaz Lourinho, eu posso usar nesse jeito? Pode, se lhe agradou, se está agradando o seu ouvinte, se você está tendo um bom resultado, pode usar sim, por isso que eu falo para vocês, que hoje a LTS é uma das cornetas que, é uma das linhas de cornetas mais completas do Brasil, Esse é só o começo né, tem várias outras cornetas aí, que o comércio precisa, e a LTS já está aí estudando né, mas no momento não vem ao caso, é para falar dela, temos ela na versão branca, e na versão preta né, vocês podem ver o diferencial da LTS, Que é a única do mercado, que tem a frente bonita, com esse acabamento, e o design dela, eu vou te falar, o design dessa aqui, ela ficou, diferente, se as outras são bonitas, essa daqui, ela é maravilhosa né, vamos se dizer, Mas, fala aqui nos comentários, o que você quer saber mais, estamos aí, elaborando vários vídeos, vai tirar dúvidas, tanto no meu perfil, como nos outros perfis, aproveita e segue aqui, LTS, ATS, todas as empresas aí do grupo da gente, então cuida, tem muita coisa nova aí, fui!